Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Já estão a caminho do Brasil os corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia. Os aviões da Força Aérea que fazem o transporte deixaram Manaus no fim da manhã de hoje. E vão fazer uma parada aqui daqui a pouco. São aviões cargueiros do modelo Hércules C-130. Eles vão trazer os corpos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense para o Brasil. Os corpos dos jogadores, comissão técnica e de jornalistas de Chapecó. Em cada aeronave embarcaram oito tripulantes. E em um deles vão dois funcionários do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Eles vão ajudar nas investigações do acidente na Colômbia. No retorno ao Brasil, os aviões vão fazer uma escala aqui na base aérea de Manaus para o despacho alfandegário. Um procedimento comum nesses casos. Daqui até Chapecó, no oeste catarinense, a viagem deve durar seis horas. Esses desembaraços todos já foram coordenados com os órgãos envolvidos nessa parte aérea. De Polícia Federal, até Anvisa, todas essas coisas. E nós vamos dar o apoio técnico à tripulação. E, obviamente, o apoio a toda a comitiva que estiver acompanhando esse voo. O primeiro avião decolou às 11 da manhã. A previsão é que os aviões façam escala em Manaus às 9 da noite e cheguem às 7 da manhã em Santa Catarina. E um bombeiro foi assassinado em um bar na zona leste da capital. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. É isso mesmo. Marcela, o crime foi na madrugada de hoje. Segundo a polícia, Dailton Lobo, soldado do corpo de bombeiros, estava em um bar acompanhado de três homens. Eles conversavam e bebiam juntos quando decidiram ir embora. Testemunhas disseram que minutos depois ouviram tiros e o soldado estava morto. O motivo do crime ainda é desconhecido. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga este caso. Eu volto com você aí no estúdio. Hoje foi dia D de combate ao Aedes aegypti. Mais uma campanha realizada para acabar com os criadouros do mosquito. Aqui no estado, o número de casos de dengue dobrou e nove cidades estão em estado de alerta. Dengue. Quem já teve sabe. Os sintomas derrubam qualquer um. Rapaz, foi complicado. Passei duas semanas arriado no caso da dengue. Com a Aedes aegypti, mosquito transmissor da própria dengue, febre chikungunya e zika vírus. É considerado o maior inimigo da saúde pública do país. Aqui no Amazonas não é diferente. De janeiro a novembro deste ano, já são 14.700 casos notificados de dengue. Quase dois por hora. O número é pouco mais que o dobro do registrado em 2015. Nós temos um aumento da população suscetível, das pessoas que nasceram, das pessoas que migraram para cá. Consequentemente, com essa reintrodução, eu tive uma probabilidade maior de transmissão desse sorotipo aqui dentro do Manaus. Para amenizar a situação, o governo do estado anunciou 100 brigadas de combate ao Aedes. Uma delas é da Escola de Tempo Integral Áurea Braga. Além da dengue, preocupam também os casos de febre chikungunya, que aumentaram 500% em relação ao ano passado, e do zika vírus, que chegou a mais de 5.500 casos. Além da FVS, SENSA, SUSAN e outras secretarias, a campanha também vai receber a ajuda das Forças Armadas. Inicialmente, nós estamos trabalhando na prevenção nas áreas militares, nos quartéis, vilas militares e outras instalações militares, e nas áreas lindeiras, e também nas escolas. Hoje, aqui em Manaus, por exemplo, o Exército Brasileiro está com 1.289 homens em 24 escolas. De acordo com o Ministério da Saúde, nove municípios aqui do Amazonas estão em estado de emergência por causa das doenças causadas pelo Aedes. Hoje pela manhã, o ministro da Integração Nacional esteve presente na abertura da campanha. Estamos construindo, através do Ministério da Saúde, em diálogo com a Secretaria Estatual de Saúde, e, claro, chamando os municípios onde a incidência de casos confirmados estão em situação de alerta, para que haja um reforço. Um reforço de maneira preventiva dentro da construção conjunta dos entes federados, como também um aporte financeiro. Helder Barbalho anunciou a entrega de quatro veículos para ajudar no combate ao Aedes. O ministro trouxe também ajuda humanitária para as pessoas atingidas pela estiagem aqui no Estado. Foram entregues mais de 1.200 cestas básicas e 25 mil litros de água mineral, além de 65 mil reais para ajudar no transporte dos mantimentos até os municípios. Nesse momento, nós estamos garantindo alimento e água para sete municípios do Estado, que estão já com a decretação homologada e já identificado as causas de seca. Hoje nós vamos atender e quadriplicar a ajuda do governo federal, saindo de 27 toneladas de gêneros, de ajuda humanitária em gêneros alimentícios e água, para quase 150 toneladas de ajuda humanitária, que foi prometido pelo ministro. Os municípios atingidos pela estiagem ficam nas calhas dos rios Purus, Madeira e Juruá. Segundo o governo federal, o envio de mais ajuda humanitária vai depender da necessidade apontada pela Defesa Civil Nacional. Com o fim do ano, aumenta o número de mototaxistas que trabalham de forma irregular na capital. A SMTU faz fiscalizações, mesmo assim, isso tem prejudicado quem é legalizado. Dona Maria acha perigoso andar de mototaxi, por isso prefere esperar o ônibus passar. Alguns dizem que são cadastrados e quando acabam não são, eu não ando de jeito nenhum. Mas tem muita gente que precisa do serviço. De uma certa forma é bom, mas tem aquele perigo e tal. São mais de 9 mil mototaxistas que circulam pela cidade de forma clandestina, segundo o sindicato. E o motivo desse grande número é porque tem muita gente de férias nesta época do ano e para tentar ganhar um dinheiro extra fazem o transporte. No final de ano eles aumentam ainda mais devido às férias coletivas do distrito. Essas pessoas que trabalham no distrito, quando chegam no final de ano, migram aí para trabalhar, para ter uma renda extra e migram para o mototaxi. Só este ano, 459 mototaxistas foram pegos pela SMTU por irregularidades e por trafegar de forma clandestina aqui em Manaus. Esse número representa 40 apreensões por mês. Tem diminuído, a gente percebe isso. Com avançada fiscalização, isso vai mostrando para quem está clandestino que não tem como fazer esse tipo de operação. Até porque isso causa risco, tanto para o motociclista que está conduzindo sua motocicleta particular, transportando passageiro, quanto para o passageiro. Porque há necessidade de fazer curso de formação específico para ser condutor de mototaxi. E quem sofre com isso são os que trabalham dentro da legalidade, porque o faturamento deles diminui por causa dessa concorrência. Eles nos atrapalham muito, entendeu? Então, isso aí, principalmente agora, final de ano, que daqui a pouco já começa a legalização de novo do emplacamento de moto, carteirão. Hoje, quase 3 mil mototaxistas estão legalizados. Faltam 450 para preencher as vagas abertas na licitação. Nós já fechamos agora a assinatura de 1.100 contratos do pessoal regularizado. Ainda tem em torno de 450 vagas ainda para preenchimento do pessoal que está na fila de espera. Mas, enquanto muitos circulam pelas ruas da cidade sem a regularização, os clientes precisam tomar cuidado na hora de solicitar os serviços de alguns mototaxistas. Minha opinião não é segura, porque não é confiável, nem todos, entendeu? Mesmo que eles estejam com o uniforme deles e tal, mas, para mim, não é meio que confiável também, entendeu? Podem muito bem pegar um uniforme, uma farra de alguém. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.